Olha o roteiro aqui galera, tem que ter roteiro né, senão você toma no rabo. Pessoal, com o trailer de Doutor Estranho 2, a Marvel conseguiu fazer um verdadeiro multiverso da loucura na cabeça dos fãs. Ainda mais com a promessa de que talvez o Tony Stark vai voltar como homem de ferro superior. Então aguarda nesse vídeo aqui galera que a gente vai conversar um pouquinho sobre Doutor Estranho 2 e o multiverso da loucura. Fala pessoal, beleza? Panela Nerd no ar, mais uma vez que eu vos falo de hoje. E realmente, o trailer do Doutor Estranho 2, o multiverso da loucura, fez a gente ter muita coisa pra debater e várias questões ficaram no ar. Realmente, nós não sabemos quem vai ser o verdadeiro vilão, apesar de que o trailer tá indicando que possa ser a Wanda Maximoff, ser a vilã principal do trailer. Mas será mesmo? Pesadelo vai tá no filme talvez? O Tony Stark vai ser realmente o homem de ferro superior e ele vai tá comandando aquela tropa de Hilton? E que tropa de Ultron vai ter? Oi, os Illuminati, será que a gente vai... Oi, tudo bem? Ah, não é o Tony Stark, é a minha esposa galera. Beleza, como é que você tá amor? Como eu estava falando? E os Illuminati, será que a gente vai ter toda a equipe dos Illuminati? Caso você não saiba e não lê quadrinhos, os Illuminati da Marvel, eles são compostos por Professor X, Tony Stark, Namor, Reed Richards, o Quarteto Fantástico, Raio Negro dos Inumanos e Doutor Estranho. Provavelmente, o Doutor Estranho que a gente vê no trailer, que a gente vê de relance rápido, que é integrante desses Illuminati, é um defensor estranho. É aquele que você vê com o rabo de cavalo girando uma hora que parece que ele tá junto com a Marica Chaves, enfrentando alguma criatura que tava com umas faixas do Citorá em volta dele, assim. Não sei se tava prendendo ele ou alguém tava usando e manipulando aquela criatura. Ó, tenho que falar uma coisa pra você. Eu acredito que a oportunidade de trazer os personagens dos Inumanos pra esse filme, abre um leque maior ainda pro multiverso da própria Marvel nos cinemas. Porque se eles trouxerem, por exemplo, o Reed Richards, você já tá apresentando um cara fundamental do Quarteto Fantástico. Os Inumanos também, com Raio Negro e até mesmo Namor. Mas eu acredito que, como o trailer mostra pra gente, que você vê a cena do Doutor Estranho entrando junto com a tropa Ultron no saguão que eles estão ali, você não vê todas as cadeiras ali ocupadas. Você vê alguém chegando próximo, que você vê a forma com que ele se aproxima, é como se alguém tivesse na cadeira de rodas. Então, essa cena confirmou pra gente que o Patrick Stewart, o Professor Xavier dos X-Men, tá no filme. Cara, isso é uma coisa incrível. Porque você trazendo ele, você já tá trazendo, de certa forma, os X-Men. A menção deles, a principal ainda, porque é o fundador dos X-Men. Eu acredito que o Namor ainda vai ser apresentado no Pantera 2, que tá pra chegar aí. Ele, sim, eu acredito que vai ser uma, talvez, uma ameaça pro universo de Wakanda. Ou, talvez, no próprio filme do Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura, nós vamos ver um flashback ou uma cena pós-crédito mostrando todos os integrantes se reunindo pra debater o que aconteceu ali com esse problema multiversal, causado pelo Doutor Estranho. E uma coisa que vocês não podem esquecer, que é também, provavelmente, culpada, é a Wanda. Por que a Wanda? Se você parar pra pensar em Westview, a série da Wanda, Vision, a Wanda foi responsável por brincar com o universo ali, com o multiverso, e prendendo pessoas, mexendo ali com a realidade. E o Doutor Estranho, no caso do Homem-Aranha 3, sem volta pra casa. Quando ele tentou ajudar o Peter, as pessoas espraram, as pessoas esqueceram que ele era o Homem-Aranha. Ele acabou mexendo ainda mais, e principalmente, no tecido das realidades. E se você tá gostando das coisas que eu tô trazendo aqui, dessas teorias malucas, e teorias que a gente quer saber, é legal você conversar. Não é só que bacana você cria uma teoria, quando você vai assistir o filme na pré-estreia, e, pô, aconteceu aquilo que eu falei. Legal? É bacana isso. E mais bacana ainda é o like de vocês nesse vídeo, e se inscrever no canal, galera. Vocês tem que se inscrever nesse multiverso do YouTube, pra que eu possa trazer mais análises. Eu vou trazer mais algumas coisinhas do Doutor Estranho, que eu tô pensando e tentando teorizar o que pode acontecer com o filme. Beleza, galera? E, realmente, daquela vez ali, o Mago Supremo acabou saindo um pouquinho dos limites, e é o que vai acontecer, de fato, talvez, o Illuminati tá trazendo ele pra conversar, ou, então, de alguma outra coisa que possa acontecer no filme, quando a gente vê ele conversando com a Wanda, pedindo ajuda pra tentar resolver esse problema do multiverso. Só que, talvez, a Wanda seja a vilã que tá ocasionando isso no multiverso. Não parece injusto. Que, caso vocês tenham se esquecido, ou vocês não assistiram o WandaVision, e eu recomendo que vocês assistam, bem no finalzinho lá, e é spoiler disso agora, pô, pelo amor, né? Vocês veem que a Wanda tá estudando o Darkhold, aquele livro lá das Gunas, e ela acaba ouvindo as vozes dos filhos dela. Então, há uma possibilidade de que ela só tava estudando o Darkhold, e alguma coisa chamou a atenção dela pras vozes dos filhos dela, que ela perdeu na série, ou ela já estava procurando, no multiverso, os filhos dela. Aquelas esferas que estavam na mão dela enquanto ela tava estudando o Darkhold, é a mesma coisa que a gente vê no trailer, que o Doutor Estranho vê várias esferas em volta dele. Será que aquilo não seria uma materialização de multiversos? E eles estão avaliando e estudando o que há dentro do multiverso? Não sabemos ainda. Mas só seja uma coisa, esse filme realmente vai ser um multiverso da loucura, que você vê um Doutor Estranho, que é aquele defensor estranho, o Doutor Estranho que nós conhecemos, que seria o da Terra Meia ou Meia. Nós vamos ver um Doutor Estranho, que é aquele meio esquisito, Mago Supremo, mas Dark, né? Até aquele que apareceu, parece muito com aquele que apareceu na série What If, da Disney+. Depois, contra a partida, nós vemos mais um Doutor Estranho, que parecia ele zumbificado, como se estivesse naquela zona de zumbis, ou se é o nosso Doutor Estranho da Terra Meia ou Meia, dos filmes que nós estamos acostumados, e que ele acaba entrando numa área ali, em que ele acaba cessando essa birose, digamos assim. Outra teoria que coloca a Wanda como a principal vilã do filme, sem ter controle de nada, é que se você seguir as HQs, você sabe que a Wanda, a Maximoff, ela é extremamente poderosa e perigosa para o multiverso, para o universo ali da Marvel, porque ela altera realidades. Galera, ela fez a Dinastia M, ela acabou com os mutantes, ela é muito poderosa e ela, fora do controle, pode acontecer coisas mais catastróficas ali no multiverso. E nós vemos no trailer que ela está sofrendo ali, procurando alguma coisa, como se ela estivesse em uma dimensão espelhada, vendo ela mesmo. Agora, um frame que deixou todo mundo maluco ali, foi o Homem de Ferro, aquela criatura brilhante, indo em direção da Wanda e se batendo, lutando contra ela, que eu acredito fielmente que possa ser o Homem de Ferro superior, e melhor ainda interpretado pelo Tom Cruise, que é um rumor muito grande, que ele seria o Tony Stark desse filme do Doutor Estranho 2. Eu acho muito provável que possa ser, apesar de outras teorias de serem que possa ser, ou o Tocha Humana, uma versão do Tocha Humana já, trazendo até, na verdade, uma menção ao Quarteto Fantástico, ou a Monica Rambeau, já que a Monica Rambeau está ligada à Wanda, já que ela conseguiu os poderes dela, tentando invadir o Westview. Mas eu acredito fielmente que deve ser muito o Tony Stark do universo do Homem de Ferro Superior. Galera, o Homem de Ferro Superior, o cara é bad, é muito inteligente. Bom, ele é o Tony Stark. Ele é o Tony Stark que criou uma armadura com mescla de simbionte, deixando ele muito mais poderoso. E talvez nesse daí, pelas brilhas que você vê do frame do filme, ele estaria com algumas joias do infinito. Pra quem não conhece, nos quadrinhos ele apareceu logo após a saga de Vingadores vs X-Men Eixo, na qual eles enfrentando o Caveira Vermelha, Doutor Destino e a Feiticeira Escarato fizeram um feitiço que mudou o eixo da realidade e da natureza, fazendo com que os heróis se tornassem vilões e os vilões se tornassem heróis. E no finalzinho dessa saga, eles acabaram revertendo esse feitiço. O único problema é que o Tony Stark acabou mantendo aquela mente meio que maligna dele e pensando na parte narcisista, na parte egoísta de querendo criar um mundo melhor. Aquela armadura que ele queria fazer em volta do mundo. Não sabemos se ele vai ser realmente o vilão ali, pelo fato de ele estar participando dos Illuminats, ele possa ser só uma realidade em que ele é o Homem de Ferro superior, pois não é vilão. Não sabemos ainda. Ah, mas é muito legal, cara. Eu acho que essa parte do filme, sim, eu gosto do Homem de Ferro, não gosto, tipo assim, é o melhor cara vingador de todos. Pra mim, o Capitão América sempre. Mas eu queria muito ver o Tom Cruise como no papel de Homem de Ferro. Mas não sacanha? Diga aí, você comenta, deixa nos comentários, galera. Fala pra vocês comentarem, às vezes vocês não comentam, vocês têm vergonha? Não. Você não vai aparecer, só vai digitar, comenta lá qual personagem que vocês acham que vai aparecer, que ninguém tá esperando. Que a Marvel tá tentando traçar aqueles caminhos que elas fazem, como fez com o Homem-Aranha, No Way Home, que fez com outros filmes, Vingadores, Ultimato. E depois, quando a gente vai assistir o filme, a gente tem surpresas espetaculares. Comenta aí, galera. E eu espero muito que esse filme seja um arraso que exploda cabeças e traga muitas coisas legais pra gente e vai expandir cada vez mais o universo da Marvel nos cinemas. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Não se esquece de se inscrever, que eu já falei pra vocês. E compartilha esse vídeo, compartilha a teoria pessoal, dê sua teoria nos comentários, que ela vai alcançar mais pessoas e a gente vai estar aqui debatendo o que vai acontecer, beleza? Falou? Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.